Música Fala pessoal, FM Renatan Bom, hoje eu tenho más notícias pra vocês que estavam esperando a edição 3 das comics do Morozombie sair agora em fevereiro Infelizmente pelo jeito ela foi adiada e agora a data de fevereiro vai direto pra dia 1º de março Não é tão longe assim, mas tá longinho né, eu esperava já que fosse sair agora em fevereiro Já tava feliz até poder gravar logo, mas surgiu esse infortunio né, infortuno, sei lá como é que fala Eu vou aproveitar e já que eu não consegui fazer um vídeo sobre a descrição dessa comic da edição 3 Sobre o que ela vai ser e da capa dela, eu vou fazer isso exatamente agora e vamos ler junto aqui porque nem eu li ainda Quando o sistema de inteligência artificial de segurança tenta destruir a equipe transit O Malton tem que usar as suas habilidades com tecnologia pra sobrepor as defesas digitais A Mitch lembra ele que ele não pode sobreviver sozinho, vai levar muito mais do que um sabe tudo Um cara inteligente pra tirar todo mundo dali vivo O grupo tenta uma chance de escapar dos zumbis numa terra devastada pós-apocalíptica De infestados sem saber se sua tentativa desesperada vai funcionar ou onde ela pode levá-los Tá, vamos ser sinceros que além da primeira frase de todas falando que do sistema de segurança De inteligência artificial tentar destruir a equipe transit É a descrição mais vaga que eu já vi de todas É uma descrição completamente imprevisível Assim, a gente não tem como saber o que vai acontecer na comic além desse ataque da inteligência artificial E a gente pode teorizar quem talvez seja essa inteligência artificial É interessante pensar o motivo que levaria essa inteligência artificial a tentar destruir o quarteto transit E a única inteligência artificial que eu consigo pensar que talvez fosse atacar eles Assim, que seja a inteligência artificial mesmo É o Ted, o cara que dirige o ônibus da transit Porque se eu não me engano, o Richtofen meio que tem alguma influência sobre ele Mas ele é uma máquina, uma inteligência artificial Eu poderia pensar também na Sophie tentando impedir que eles realizem o plano do Maxis ou do Richtofen de destruir tudo, né Porém, ela não é uma inteligência artificial, né Até onde eu sei, ela é aquela cientista A cientista não, desculpa A secretária do Dr. Maxis Que dava uns pega nele assim de vez em quando E teve a consciência transferida pra aquela máquina pelo próprio Maxis Quando ela ficou infectada pelo zumbi que mordeu ela, se eu não me engano Sendo assim, ela não é uma inteligência artificial Então não se encaixa com isso, acredito eu Pode ser que essa inteligência artificial esteja interligada Esteja ligada diretamente a Broken Arrow Tendo em vista que eles acabaram de sair da Broken Arrow na última edição Mas pra mim, eu acho que ia ser mais interessante eles explorarem o cara que dirige o ônibus da transit O Ted E mostrar como eles conheceram ele, né Porque eu não sei se vocês sabem, mas Ao que tudo indica na intro da Barrage Mostrando como o Samuel e o Rusmo conheceram a Beach e o Malton Eles ainda não conheciam o Ted A gente não viu nada do Ted até agora O cara que dirige o ônibus da transit A gente não viu nada dele ainda Nas comics E eles já se conhecem, né E na Barrage mostra que o Rusmo e o Stullinger estavam juntos já com o ônibus Bom, pode ser que não seja o mesmo ônibus, mas pode ser que seja E que originalmente quem dirigia era o Rusmo ou o Samuel E que só depois eles foram conhecer a inteligência artificial que era o Ted Então meu palpite é que essa inteligência artificial que vai tentar destruir eles Que é um sistema de segurança É esse robozinho, esse androide Eu não sei, acho que é um robô, né E que a partir daí eles vão se conhecer E ele vai acabar entrando na equipe transit E virar o motorista deles do ônibus Seria muito legal eles explorarem essa parte de como eles conheceram Como cada membro se conheceu, né Porque a gente meio que já sabe como o quarteto se juntou Falta saber como o Stullinger conheceu o Samuel E como a Misty conheceu o Malton Além do Ted, é claro Se a gente tiver sorte a gente vai ver como eles se conheceram Os quatro, o quarteto e o Ted E a gente vai poder fechar a história da Transit Praticamente com quase todas as informações Que a gente pode adquirir sobre eles Além de alguns outros segredinhos menores que tem no mapa Em relação aos personagens E que eu vou fazer o vídeo no futuro também Vou dar um exemplo aqui No mapa Transit, com a primeira vez que a gente joga com quarteto, né O Samuel não tá carregando nada Ele tá só com a roupinha dele, da hora e tudo mais Mas na Buried, onde ele já tá com a roupa toda rasgada, né Muitos anos, muitos anos não Muito tempo se passou, a gente não sabe exatamente quanto tempo Ele tá carregando um livro misterioso E que algumas teorias poderiam apontar que ele é o Cronorion Usando como argumento algumas cifras Aliás, principalmente uma cifra Que eu já abordei aqui no canal Que é a cifra da Darius Indraha Que mostra alguém indo atrás da chave da conjuração Tendo descoberto a localização dela através do Cronorion Ao que tudo indica, é o Ristofen nazista Que descobriu a localização Mas isso aí é assunto pra outro vídeo Bom, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se gostou, não esquece de mandar aquele like Pra gente chegar no 115 Tô contando demais com vocês Vai ter vídeo daqui a pouco falando sobre a edição 4 Que acabou de sair A arte da capa E a descrição Que eu não li ainda Eu vou esperar pra ler junto com vocês Então tamo junto Um abração pra vocês Valeu, falou Até mais Tchau Tchau Tchau